Dogs, tudo o que você precisa saber sobre essa incrível criptomoeda, quem são seus fundadores, como a rede é protegida, o que é dogs, onde comprá-la, tudo isso você vai ver aqui, isso e muito mais você assiste somente aqui no canal, então já deixe o seu like e a sua inscrição, e não deixe de conferir até o finalzinho do vídeo, porque isso é muito importante para os seus investimentos, e vamos começar com os dados ao vivo do preço da dogs, o preço dogs ao vivo hoje é de 0,001337 USD, com o volume de negociação nas últimas 24 horas de 848.976.784 USD, o preço do dogs hoje caiu 6,3% nas últimas 24 horas, e na classificação atual da CoinMarketCap, ele é 84º colocado, com uma capitalização de mercado ao vivo de 690.773.469 USD, e tem um supply circulante de 516.750.000.000 de dogs, e um supply máximo de 550.000.000 de moedas dogs, se você gostaria de saber onde comprar a dogs, a principal corretora, e a qual eu indico, o link está aqui na descrição, é a gate.io, abra sua conta lá e desfrute de diversos benefícios, em seguida vem a Binance, a Bybit, a Bluff, a LBank e a OKX. Então apesar da dogs ainda não ser muito conhecida, a dogs está começando a chamar a atenção de alguns investidores, os fundadores, vamos dar uma olhada mais de perto, no que essa moeda pode oferecer, então vamos começar com a história e os fundadores do dogs, a história do dogs, ainda está sendo escrita, como muitas criptomoedas emergentes, sua trajetória é pouco conhecida, mas isso não impede que nos aprofundemos nas possibilidades que ela traz, os fundadores, até o momento não temos informações mais detalhadas sobre quem são os fundadores da dogs, muitas criptomoedas optam por manter suas equipes no anonimato, especialmente em estágios iniciais, as características técnicas do dogs, dogs pode estar operando em uma blockchain também estabelecida ou uma nova rede, mas os detalhes técnicos específicos ainda não estão amplamente divulgados, o que podemos fazer é observar como ela interage com outras criptomoedas e o mercado em geral. Tokenomics Ainda não há informações claras sobre a distribuição de tokens, mas isso pode mudar à medida que a criptomoeda ainda ganha mais visibilidade e adoção. Produtos e benefícios Funções e usos da dogs, pode ser projetada para uma variedade de usos dentro de um ecossistema específico, embora as funções exatas ainda não sejam claras, há potencial para que ela seja usada em transações, recompensas ou mesmo como parte de um projeto maior relacionado ao mundo das criptomoedas. Benefícios potenciais Se a dogs conseguir se estabelecer em nicho ou mercado específico, ela poderá oferecer benefícios consideráveis aos seus usuários, especialmente se se tornar parte de uma plataforma maior ou de um um ecossistema de ativos descentralizados. Gate e o Gold Rush Toque para ganhar grãos de ouro. Um etiade espera por você. A versão beta do jogo Gate.io Gold Rush já está no ar. Toque para ganhar feijões de ouro e comece seu caminho para a fortuna. Suba de nível para ganhar recompensas generosas. Roteiro para o jogo 1. Clique no botão para entrar na página do evento ou clique no ícone Gold Rush. Banner na página inicial do aplicativo Gate.io. 2. Inicie o jogo. Clique para acumular feijões de ouro. Melhore o nível do seu emblema e desbloqueie recompensas. Recompensas Prémio do Jackpot 1 e T. No final do evento, um jogador será selecionado aleatoriamente entre aqueles que obtiveram os níveis de emblema prata, ouro, diamante, épico ou lenda para receber um ETH. Vantagens e potencial de investimento 1. Investir em uma criptomoeda emergente como a DOGS pode oferecer um alto potencial de retorno, especialmente se a moeda conseguir atrair uma comunidade forte e desenvolver casos de usos claros. 2. Potencial Como qualquer investidor em criptomoeda, é importante estar ciente dos riscos da DOGS. Ainda é uma moeda pouco conhecida e seu sucesso dependerá de muitos fatores. Incluindo a adoção e inovação 3. Performance de mercado Antes, inscreva-se e deixe seu like, você perde muito conteúdo não sendo inscrito aqui no canal. 4. Desempenho recente Ainda não há muitos dados sobre o desempenho de mercado da DOGS. Se você está interessado nessa moeda, fique de olho em atualizações e notícias que possam surgir. Aqui mesmo no canal, você vai ficar de olho em tudo isso. Somente se inscrever, deixar seu like e também não deixe de ativar o sininho de notificações. Para sempre postar conteúdo sobre a DOGS ou qualquer outra criptomoeda, você ser notificado e ficar ligado. E ser o primeiro. Sair na frente no mercado desse é muito importante. 5. Perspectivas futuras O futuro da DOGS depende muito de fatores, incluindo a aceitação do mercado e o desenvolvimento de novos recursos. Continuaremos acompanhando para ver como essa moeda evolui. Como comprar e armazenar a DOGS Para comprar DOGS, procure exchanges que ofereçam suporte para essa criptomoeda. Verifique também se há necessidade de utilizar uma exchange descentralizada, caso a moeda ainda não esteja disponível nas principais plataformas. Armazenamento Recomendamos usar uma carteira segura e confiável para armazenar seus tokens DOGS. Se possível, utilize uma carteira que ofereça suporte a várias criptomoedas que esteja devidamente protegida. Conclusão sobre o meu pensamento da DOGS. Ela ainda é uma criptomoeda em seus estágios iniciais, mas pode haver potencial para crescimento no futuro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Também dê uma olhada no link da descrição, abra sua conta lá na Gate e clique em um dos dois vídeos que vão aparecer aqui na minha lateral e continue assistindo ao meu conteúdo. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, bons investimentos e até a próxima!